Olá pessoal tudo bem com vocês está começando aqui no canal Diego Rosa Oficial mais um vídeo para vocês hoje irei trazer o começo aqui do plantio do capim a sub rs que eu vou dar seguimento aqui aumentar a área um capim muito bom aí quem pensa que plantar vou mostrar para vocês capim aqui ó que está com 90 dias de plantado começou a engrossar a cadela agora capim aí muito bom em tamanho também é que chega com 380 de altura e aí super com a canela grossa e eu vou dar segmento esse capim nessa área aqui ó vou plantar essa área hoje começando lá de baixo até mas naquele pé de pau ali ó uma área grande também extensa primeiro passo é fazer o que fazer o quadrado né marcar as ruas já tá marcado a rua que vai trabalhar que vai ser para passar com carroça com carro coisinho os piquetes em pauzinha tá marcado também uma largura da rua que eu vou colocar que vai ser hoje de 1 e 20 cada rua entre ruas aliás né de fora fora até lá do lado lá também a mesma coisa mesma forma daqui que eu tô fazendo aqui esses mais depois a gente vai cantar tudo aí com enxadão mas o princípio tem que plantar logo aproveitar a mulher da chuva né que está bem molhado aí para ficar com desenvolvimento mais rápido possível e o restante aí vem falando depois a limpeza aí essa área foi toda gradeada também que fácil nosso trabalho de cavar fazer as ruas ruas chama de leira de suco a maneira que você preferir a gente chama de suco mesmo e aí eu puxo uma linha uma linha de pedeira meio de fora a fora ó para deixar as ruas organizadinha para não ficar uma rua bagunçada e aí dessa forma mais um metro e meio mais um metro e vinte outra rua por de fora fora novamente essa rua aí com uma enxada no caso né conselho de enxada e aí faço suco de fora fora um suco também não precisa muito fundo um suco médio que depois eu vou vim com adubação e com a dúvida das ovelhas aí para fazer esse plantio vou mostrar tudo em vídeo para vocês esse plantio que eu vou fazer na propriedade aqui do começo ao fim se você não sabe como plantar capinhaço BRS vou mostrar para vocês o passo a passo de como você também está plantando então é muito importante que você possa estar se inscrevendo aqui no nosso canal deixando seu joinha para fortalecer e também deixar as suas sugestões em vídeo que você quer ver aqui no canal então fique atento nos próximos vídeos que eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como você está plantando também esse capim azul que é super nutritivo e precisa sair mais capim muito bom para trabalhar também não vou ficando por aqui até um próximo vídeo